Música Alguns estabelecimentos comerciais como supermercados e lojas de departamentos poderão funcionar até as 10 horas da noite de segunda a sábado. É que a Prefeitura anunciou um novo decreto sobre o horário de funcionamento do comércio no município. Segundo o Prefeito, a alteração pretende beneficiar a população, com diversos serviços que vão passar a ser oferecidos também aos finais de semana, favorecendo o comércio local, já que os moradores não irão precisar se deslocar a grandes centros para comprar. Além disso, o ganho será na maior remuneração dos funcionários e também na contratação de novos empregados. O Morama já passou dos 100 mil habitantes. O Morama tem mais de 400 mil potenciais consumidores quando você envolve a região. E isso automaticamente vai atrair muito mais empresas para se instalar em Morama. E empresas de porte, com magazines, empresas que têm grandes centros e que agora com esse novo decreto acabam se interessando também em instalar em Morama. Eu acho que Morama realmente vive uma nova fase. E é preciso que nós entendemos que o Morama tem que se comportar como cidade de médio e grande porte. E é isso que nós estamos fazendo, visando o bem da população de um modo geral, qualidade de vida também melhor e atraindo novos investimentos e gerando novos empregos. Segundo a presidente do sindicato, que representa os empregados do comércio de Morama, o novo horário de funcionamento não trará tantos benefícios assim, já que diversas empresas não garantem todos os direitos dos funcionários, como o de Vale Transporte, por exemplo. E a prefeitura ainda não oferece creches com atendimento prolongado, para que as mães tenham com quem deixar os filhos, já que a nova jornada vai até às 10 horas da noite. Se a pessoa determina uma lei, então primeiro ele tem que fazer num todo. Não é só visualizar um ou dois empresários, porque ele está visualizando só um ou dois empresários, de multinacionais. Mas, no geral, não. No geral, ele não está visualizando isso. Acima de tudo, é o trabalhador. Ele tem que ser respeitado. E até nesse exato momento, infelizmente, eu digo a você que ele não foi respeitado.